O que parece não ter fim são as obras da rodovia que corta Timbé do Sul a caminho do Estado Gaúcho. Uma demanda antiga que se arrasta aí há muito tempo. A rodovia segue a espera de mais recursos para avançar. E agora, a repórter Carol Carvalho vai nos contar o que falta para a conclusão desses trabalhos. As últimas informações contigo, Carol. A continuidade das obras de pavimentação da Serra da Rocinha dependem agora da aprovação de um projeto de lei pelo Congresso. É que faltam pelo menos 15 milhões de reais para a continuidade das obras, um quilômetro de pavimentação, mas muitos serviços de contenção. E esse recurso foi prometido pelo ministro da Infraestrutura para os deputados para o Sul do Estado. Só que esses recursos, eles são de obras de repavimentação, obras de recuperação de rodovia. E aí, para serem utilizados numa construção, dependem da aprovação no Congresso. A expectativa é que isso volte a ser discutido e possa entrar em votação agora a partir de agosto. Enquanto isso, a obra só não foi de fato paralisada porque houve um pedido do ministro, a empresa que administra, que está fazendo essa obra na Serra da Rocinha, para que não retirasse toda a frente de trabalho. É que se isso acontecesse, fosse desmontada toda essa frente de trabalho, para que fosse estabelecido aquele local de novo, para que a empresa viesse, se instalasse, isso demandaria muito mais recurso. Então, a empresa segue no local, com alguns trabalhadores também, mas serviço muito pequeno está sendo realizado, como, por exemplo, serviços de drenagem. A expectativa agora é para essa votação em agosto, até porque todas as obras de arte, as obras mais complexas na Serra da Rocinha, em Timbé do Sul, já foram feitas. Falta pouca coisa, mas o que encarece, de fato, é essa parte de contenção. Pelo menos 15 milhões de reais são aguardados por parte do Ministério da Infraestrutura. Nós voltamos ao estúdio. Obrigado, Carol.